Essa moto aqui, rapaziada, ele tem essa moto desde zero km, essa moto aqui é dele desde zero, eu aprendi a pilotar nela, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi de moto foi nessa moto, tá ligado? Mas mano, essa moto ela tá muito ferrada, a caixa de direção dela, rapaziada, tá tão dura que parece uma chibata de tarado, tu é doido, chama, pneu careca, negócio aqui tudo enferrujado, ó, toda estourada, tá toda fudida, ó o pneu, parece mais que tá lixando pra pintar, ó, tá ligado? E rapaziada, esse meu tio, tá ligado, ele não tem aquela condição da hora de tá dando aquele talento na moto, eita pesta pega, boi, chatão já tá aqui avaliando a nave, ó, e aí chatolo, o que é que tu achasse? É o seguinte, meu parceiro, eu quero deixar essa moto igual ela veio na rolo doido, porque eu pensei que era só uma brincadeirinha, a moto parecia a Mister M, por quê? Toda vez era uma surpresa, toda vez uma mágica nova aparece, aqui tem uma, o que vai acontecer? Isso aqui é a moto do cara, porra, meu irmão, ó, é a broja do meu tio, rapaziada, tá só a cacarota, meu filho, mais de 15 anos a moto com cilindro original, meu filho, ó o menino aqui, vocês tão pensando que é sujeira? ó, mostra aí, sujeira, sujeira não, pirra enferrujado, meu irmão, pirra andava enferrujado na tora, ó rapaziada, eu vou falar pra vocês, a gente comprou tudo novo, tudo zero, olha a diferença disso aqui, rapaziada, não, pega essa visão, olha como tava, todo lascado e olha como ficou, zero km, a peça nova zero, a galera que entende aí de valor, chuta quanto que a gente já vai gastando nessa brincadeira, ó o tanque zero, banco zero, olha as peças, tudo milimetricamente pintado, novo como tem que ser, velho. Salve, salve família massa, dia de rolê, Iago Moraes aqui na fita, primeiramente se você tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo, se gostar do vídeozão já se inscreve, fortalece daí que a gente fortalece de carro, rapaziada. Passando aqui pra iniciar mais um vídeozão, tá chegando aqui agora rapaziada, ainda não conhece o meu canal, gostaria de convidar você a conhecer, tem vários vídeos da hora aí, e também rapaziada, meu Instagram vai aparecer aí na tela agora, já segue lá, dá uma fortalecida, fortalece daí que a gente fortalece de carro, rapaziada. Rapaziada, eu queria de coração, mano, pedir pra vocês, mano, eu quero ver o maior número de like que a gente conseguir nesse vídeo aqui, mano. Custa zero reais, velho, é somente deixar um like e o seu comentário no vídeo, beleza? Mano, como vocês viram aí, vem acompanhando, eu peguei a moto do meu tio, a Broch, que tava atrasada e toda ferrada pra reformar ela, rapaziada. E hoje, como vocês viram no vídeo passado, a moto ficou pronta. Olha só como tá a máquina, zero KM. A gente colocou os plásticos nela, colocou tudo, tá ligado? A única coisa que não deu tempo de chegar foi o baú, mas a gente vai colocar depois um baúzinho, pra ficar bonitona. E, rapaziada, hoje é o dia que a gente vai entregar essa moto pro meu tio, tá ligado? Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente ele já tá com essa moto há uns dias já, tá ligado? Então, rapaziada, eu tô muito feliz, mano, em poder proporcionar isso aí pra minha família, tá ligado? Ver meu tio bem. Ele tava com a moto atrasada, rapaziada. Pra você ter noção, ele não tinha condição de ajeitar. E ele, segurança, ele tava andando até fardado, velho. Ele ia no mercado, ele ia fardado, pra polícia não parar ele. Porque a moto tava atrasada e ele tava com medo de perder a moto, tá ligado? Então, a gente pegou essa brozinha aqui, ó. As peças dela tão tudo aqui, as peças velhas, ó. Olha como era, rapaziada. Essa moto aqui, ó. Ela tem um valor sentimental pra mim, velho. Ela é... Essa moto aqui foi uma das motos que eu aprendi a pilotar nela, tá ligado? Então, ou seja... Essa moto tem um valor muito grande pra mim, mano. Porque eu aprendi a pilotar nela e na época ele deixava andar. Então, mano, eu disse, velho, nós vamos reformar essa moto. E, velho, olha a moto como ficou do cara, velho. A moto tá zero com a M, rapaziada. A gente colocou esses plásticos tudo nela aqui. Pra ficar toda bonitinha. Tô aqui com Barack Obama e André. Dá-lhe, meu parceiro. Aqui é meu cunhado. Ei, irmão, e aí? O que é que tu acha, hein? Quando aquele gol do sapato vem. Top, vai ficar doidinho ele, viu, bode? Vai chorar, vai chorar, certeza. A gente fala assim, rapaziada, porque a gente conhece ele. Sabe que ele é meio... Ele é meio emotivo, tá ligado? Pra essas paradas. E, velho, você tá maluco. Bagulho louco, mano. Eu tô aqui em êxtase porque eu tô doido pra... Eu tô doido pra pegar essa moto e levar logo pra casa e mostrar a ele. Que eu tô ansioso pra ver a reação dele e como que vai ser, mano. Quando ele ver essa moto. Ó o Rodrigão ali também, ó. Quem lembra de Rodrigo, ó? Das antigas, ó. Ei, Rodrigão, beleza, cachorro? Faz tempo, hein? Então, rapaziada. Sem muitas delongas, a moto ficou 0km, viu? Olha só, velho. Pintou o quadro. Pintou tudo. Volta os vídeos antigos aí. Os vídeos... Os três últimos vídeos que vocês vão ver a reforma completa dessa moto. E muita gente errou. Eu falei no vídeo passado. Mano, quantos você acha que a gente gastou nessa moto? E, velho, vou falar pra vocês. Mais ou menos, mais ou menos uns 6.500. Pra deixar ela assim, 0km. Agora eu tô falando de tudo. Tipo, peça nova, tudo original da Honda. É... Velho, tudo que você imaginar a gente botou nessa moto. Motor novo, pneu novo, raio novo, cubo novo, embreagem, pistão, cambota, cilindro. Velho, tudo novo, mano. A moto tá, de fato, 0km. Até painel novo a gente colocou, tá ligado? Se embora, hein, meus parceiros. Botar a nave no carro ali, a mais de barra. Se embora. Daqui a pouco a gente volta aí, rapaziada. É nóis. Rapaziada, já chegamos em casa. E a gente ligou pra minha tia, pediu pra ela chamar ele. Deixar ele lá no quarto. E a gente já colocou pra dentro, mano. Tá aqui, ó, a nave dele. A gente já cobriu. Esse cara tá aqui, ajudando. Você lembra desse kit aqui, rapaziada? O Celta com a BMW, que eu sortei lá no Instagram. Então, já saiu o ganhador. O resultado tá lá no Instagram, quem quiser conferir. Foi pro bairro de Piedade, Pernambuco. A gente vai entregar amanhã. E eu vou gravar um videozão pra vocês, viu? Então, rapaziada, ó. E eu tô ansioso pra caramba pra ver qual vai ser a reação dele. E antes de entregar essa moto pra ele, a gente vai fazer uma brincadeira com ele, mano. Ele vai ficar maluco, não vai dar... Então, meu irmão. Já ficou nervoso, né? É. No primeiro video lá. Vai ficar felizão, velho. Ele ficou aperreado. Quando eu disse a ele que a moto foi apreendida, ele já ficou aperreado. Ficou, velho. Fudeu, tá ligado? Então, chegou a hora da verdade. Daqui a pouco. Quem vai chamar ele? Tu chama ele, meu irmão. Daqui a pouco, tá ligado? Perdeu a moto. Eu, Tri. Eu tô na sucateada. Se fosse contigo, parceiro. Fala aí. Vamos pro... O cara chegasse pra tudo. Eu tô na mágoa, assim. O cara chegasse assim e dizia assim. Mano, tua moto foi presa, viado. E aí? Pô, vai. Dependendo da consideração, assim. Família, não. Você ia chorar só, né? Não ia fazer mais nada, tá ligado? Aí depois o cara entregasse tua moto toda reformada. Sério, KM. Doido, velho. Eu te dava um beijo. Caindo. Doido, velho. Eu te dava um beijo. Então ele é... Que aí? Ah, não. Eu não tenho... Eu não tô falando dessa nada. Então eu não quero um beijo. Eu ia continuar chorando também. Mano, eu tô ansioso, tá ligado? Pra ver qual vai ser a reação dele. Agora, ó. Quando chegar, eu quero ver cena triste, beleza? Cena triste. Todo mundo triste. Isso é fácil. Todo mundo triste, beleza? Todo mundo triste. Isso é fácil. Pique velório. Pique velório. Pique velório, então, mano. Chegou a hora, rapaziada. Chama ele lá. Chama. Chama ele lá. Hoje vai chamar ele agora. Eu tô ansioso. Rodrigo, fica aqui que a responsa de segurar a capa é tua, mano. Não deixa a capa voar, não, velho. Ó, a gente vai dizer que o que voltou foi só os pedaços, tá ligado? Vai dizer, ó, mano. Pega a caixa ali, ó. Nossa, velho, ó. Tava no lado de buscar a moto lá de Penaro tudo. É, sim. A coisa que sobrou foi só as peças. É isso aí. Eu vou dizer aí. Meu irmão, eu botei até pra gravar, porque o que aconteceu lá, boy, é um negócio que... Que, na moral, boy, só acontece em filme, parceiro. Agora sim, a gente vai tomar medidas cabíveis, tá ligado? Vai entrar na justiça se for preciso. Ok. Por isso que eu tô filmando, porque a gente vai entrar na justiça. Fizeram algo muito ruim com a tua moto, parceiro. Chega aí. Não, faz isso não. Não, eu tô brincando, não. Eu fui lá no depósito, consegui tirar a sua moto de lá. Consegui tirar a moto de lá. Agora, aconteceu algo ruim, mano. Que eu... Pegaram as peças. Pegaram as peças? Se fosse isso, era bom. André, pega lá o que sobrou da moto dele, pra ele ver, parceiro. Não, não, não faz isso não, velho. Vai isso não? Não faz isso não, velho. Meu irmão, eu não tô brincando, não, parceiro. Meu irmão, tu já brincado... Tu tá brincando, pô. Ó, fui lá buscar a sua moto. Quando eu vi, meu irmão, eu não acreditei. É o quê, meu irmão? É o quê? É o quê? Traga pra cá, traga pra cá pra ele ver. Meu parceiro. Meu irmão, tá a moto mesmo, velho. Meu parceiro. Não, 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 não. Primeiro veja se isso aqui é da sua moto, velho. Meu irmão, velho. Ainda tá marcado ali, ó. Isso daí, ó, lá no depósito, foi o que me deram dela. De sério, olha, essas coisas aí foi o que sobrou. Só deixaram quadro. Não, não teve o quadro, só que piorou, meu velho. Parece que caiu um negócio na moto lá, saiu quebrando, foi tudo, mano. Que porra é isso aí? Juro pra você, viado. Olha, ó, isso aí foi o que sobrou dela. Não, meu irmão, não. Mas a gente vai entrar na justiça. Não, a justiça o caralho, meu irmão. Cadê a moto, velho? A gente vai entrar na justiça contra o depósito lá, vai. E é a minha moto mesmo, doido. Não, velho, não. Não, velho, não, não. Olha, a placa vai ter que trocar. Disseram que vai ter que trocar. Tem que botar da nova, da Mercosul. Por isso que mandaram a placa. É, fiote. E, mano, e o pior tá por vir ainda, porque tu não viu como ficou, o que sobrou dela, meu parceiro. Meu irmão, não fala isso não, velho. Iago, que porra é isso aqui, doido? O painel, fi. Disseram que tinha que trocar também lá, só sai lá se trocasse. Não, não, não. Não. Tu tá aí tirando onda, velho. Deve ter nada na moto, doido. Não, velho. Tu tira a sua onda, doido. Esse retrovisor aqui, ó, assim, o motor. Caraca, porra, porra. Caraca, porra. Não prestava mais, não, meu filho. Disseram que o motor só saiu do lado. Ele lá vai fazer a revisão, hein? Não, ele disse lá, meu filho. O carro mexeu no motor pra quê? Você tá adentrando. Porque a moto tem que sair andando, meu filho. A moto não tava andando, não. Tava fumaçando. Poxa. Aí foi o que sobrou. Não, velho. Agora vem cá. Não, tu tá achando que isso aí tá ruim, hein? Não, velho. Tu tá achando que isso aí tá ruim, hein? Tem a parte pior, meu patrão. Isso aí foi o que a gente conseguiu salvar. Que ficou bom. Agora vem ver o que sobrou dela aqui. Não, não, velho. Só o quadro daquele não, velho. Meu irmão, fica aqui. Fica aqui. Vem cá, chega aqui. Fica aqui. Não se trema, não, meu filho. Olha, vem cá, meu irmão. Vou dizer um negócio pra você. Fica aqui pra falar uma coisa. Que pariu. Meu irmão, eu quero pedir desculpa pra você. Porque eu peguei sua moto. Desculpa o caralho, Iago. Não, tu tá brincando, pô. Calma, meu irmão. Eu peguei sua moto escondida. Eu tô me tremendo, velho. Cadê a moto, velho? E a moto tava atrasada. E você falou pra mim, Iago. Não vai andar com essa moto, não, meu irmão. Porque se a moto... Acontecer alguma coisa com a moto, a moto vai ser presa. Eu não tenho dinheiro pra tirar. Ela tava devendo aí uns três mil e pouco. Não foi? Meu irmão, não faz isso não, velho. E eu fui lá, eu peguei sua moto. A moto foi apreendida. Tá ligado? E, mano... Meu irmão, eu tô me tremendo. Isso daí foi o que sobrou da sua moto, parceiro. Não, velho, tá brincadeira, pô. Meu irmão... Essa aqui é a moto, não, velho. Essa moto aí é um presente, meu irmão, pra você, irmão. Você é um cara mil graus, mano. Eu gosto de você de graça, meu irmão. Não, velho, tá brincando, né? Reformamos sua moto 100%, meu irmão. Meu irmão, olha sua moto. Pode tirar os plásticos aí, meu irmão. Tira os plásticos, meu irmão. A moto tá 0km de novo, meu irmão. A gente reformou a moto toda, Alan, meu irmão. Que pariu, velho. Desde o início, meu irmão. Era uma brincadeira, pô. A moto nunca foi apreendida, pô. A gente falou só pra ganhar um tempo, pra poder fazer esse trampo aí, velho. Eu não tenho o que falar, doido. Não, velho, brincadeira, doido. Não é minha moto, não, velho. Tira os plásticos, meu irmão. Irmão, velho. Não, velho, não. Caralho, velho. Não, doido. Não, velho. Me tira, velho. Não, meu irmão. A moto voltou 0km de novo, meu filho. Meu irmão, velho. Meu motão, doido. Aquela peça ali foi a peça que sobrou, meu filho. Ela veio do 0km. Eu tô me tremendo, doido. Eu tô me tremendo, doido. Não chora, não, gordão. Não chora, não, meu irmão. A moto ficou 0, meu irmão. Mano, a gente pintou ela toda. Pintou quadro. Botou as peças tudo nova. Pneu novo. Tração. Motor novo. Tudo novo, meu irmão. Eu programei tantos anos pra fazer isso. Nunca consegui, velho. Então se programou vários anos pra reformar essa moto. Nunca consegui, velho. Desde 0km, ela tava do mesmo jeito que saiu da loja. Eu tô mexendo nela, velho. Até revisão fazia mais ou menos, né? A gente trocou tudo, meu irmão. Óleo de bengala, óleo de motor. Botou cilindro novo. Tudo novo, meu parceiro. Eu queria pintar. Que era o meu sonho, mas nunca pensei que ia acontecer isso, velho. Aí, velho. Mano, pode tirar os plásticos, mano. A moto é sua, meu irmão. Não consegui andar, meu irmão. Não consegui andar. Não consegui andar. Como eu tava andando, Tiago. Ó, e outra coisa. Tem uma coisa aqui do sempre que estei na moto, que era um baú, né? Não, não, não. Eu botei o baú também, ó. Não, não, não. É porque não chegou a tempo da gente gravar, mas essa semana chega o baúzão. Meu irmão. Essa moto nova, doido. Mano, e eu falei pra rapaziada o seguinte. O motor, velho, tá preto, velho. Meu irmão. Passa, doido. Você lembra que antigamente, velho, eu não tinha nada e eu pedia pra ficar andando na sua moto. Foi. Você nunca negou, meu irmão. Disse, meu irmão, pega a moto, vai-se embora andar. Eu até confusou com o quadril uma vez. Na época, na época, sua moto era novinha, meu irmão. E mesmo assim, você, meu irmão, vai-se embora pra você aprender, não foi, não? Hoje tá aí, meu parceiro. Pra retribuir aí sua moto 0km de novo. É, meu irmão. Igual de loja. Vem sair, meu irmão. Meu irmão, tira aí os plásticos, velho. Irmão, velho. Tira os plásticos, meu padrão. Chegou na ronda de novo. Chegou de novo da ronda ela, 0. Olha lá. Meu irmão, eu passei um mês de esferia só tromba, velho. Aí tem uma surpresa dessa, meu irmão. Só veneno na esferia, velho. Só veneno, meu irmão. Caraca, tô me tremendo, velho. Nas antigas, minha tia ficava brigando com ele porque não deixava eu andar na moto dela, não, ó. E toda vez que eu chegava lá, meu irmão, toma uma marcha, vai te dar uma botinha. E aí, gostasse, meu irmão? Meu irmão, eu amei o que você deu pra falar, doido. Meu irmão, tá melhor do que o original, porra. Tá melhor do que o original. O motorzão, o grafite, gostasse? Ih, não tem ninguém dessa moto, não, doido. Essa aí é única, meu irmão. Eu vou deixar no quarto, eu não vou sair com ela, não, velho. Eu não vou sair com ela, não, velho. Eu não vou sair com ela, não, doido. Agora ela ficou zero, meu irmão, ó. Ih, irmão, velho. Vamos embora tirar os plásticos de novo aqui, ó. Deixar ela toda zero, meu irmão. Não, meu irmão, tô aqui, tô aqui, tô não, velho. Olha. Aquele, tá ligado aquele vídeo ASMR, tá ligado? Que bagunzinho que o cara gosta, assim, prazeroso. Olha lá o painel, ó, ó. Tira aqui, tira aqui, você que tira, vai. Você que tira aqui. Tira, meu irmão. A moto tá zero, velho. Tá, porra. Caralho, meu bem. Mano, e eu falei no vídeo o seguinte. Olha pra aqui, doido. Tu tem ela desde zero. E se eu pudesse comprar uma moto nova, tu ainda não queria, tu preferia essa moto, né, não? Queria não, velho. Queria não, porque essa aqui já me quebrou tanto o galho, velho. Essa moto aí, ela me tirou de casa. Ela não tem preço, ela tem valor, né, não? Tem não, velho. Meu irmão, não sei o que eu falava, velho. Meu irmão, tô nervoso, doido. Tô nervoso, doido. Eu não sei o que eu falava, velho. Tua moto tá aí, meu irmão. Não vai ver minha moto não, doido. Zero KM de novo, meu patrão. Tu é doido, hein? Ué, a bicha ficou bonita. E o protetor de punho? Lembra que tem aquele protetorzão grandão, meu irmão? Peso ou não, meu parceiro? Peso ou não, velho. Meu irmão, velho. Parabéns aí, sua moto tá zero de novo, meu irmão. Eu tenho muito agradecido por pagar isso aí, doido. Não, vai sair tão caro pra vocês sair, meu irmão. Não, 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 não. Não vai invitar não, doido. Vai sair tão caro. Não vai invitar não, doido. Isso não foi barato, meu irmão. Rapaziada, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Eu fico até feliz, velho, porque eu me ponho no lugar de diversos trabalhadores que estão assistindo esse vídeo aí agora, rapaziada, que sonham em fazer isso com a moto e não tem condição, tá ligado? E hoje, papai do céu, deu uma condição da gente fazer acontecer e fazer acontecer da melhor jeito possível, velho. Então, isso daí é um recado pra você que tá lutando pelo seu sonho aí. Desacredite não, mano. Uma hora, a sua hora chega, meu patrão. Perfeito, tudo novo, meu irmão. Gostasse? Tudo novo, doido. Meu irmão... Meu irmão, eu só vi essa moto assim quando eu peguei na loja, doido. Eu só vi essa moto assim quando eu peguei na loja, doido. Olha, dessa moto aqui, o que ficou foi só a tampa do motor e o quadro. Porque a gente trocou basicamente tudo, né? O que é o digital, velho? Eita, velho. Trocou tudo, meu irmão. Você tá doido. Que trabalho deu, velho. Eu tô até imaginando, velho. Deu trabalheira mesmo, não vou mentir, não. Quem foi que fez essa arte, velho? Jatão, Jatão é louco. Meu irmão, essa pô é doida, meu bicho é foda mesmo, velho. Jatão e Gominho desenrolaram, viu, rapaziada? E tá aí, ó, rapaziada, a moto. Iago, meu irmão. Zero KM. Deus te abençoe. Chegou até onde chegou, velho. Amém, meu irmão. E muita coisa vai acontecer na tua vida, velho. Deus quiser, meu irmão. E a gente levantou mais a traseira dela, viu? A traseira dela deixou ela mais altona. Ajeitou o quadro, o quadro torou no meio do caminho, o motor tava ruim, fumaçando, então... Aquele negócio que tava empenado no quadro de trás, ele tava torado, pô. Ajeitou o quadro, botou um motor novo, botou carenagem nova, banco novo, painel novo, pô. Só o piloto que vai ser velho. Cê tá doido, é filho? Ai, meu véi. Iago, meu irmão, o automoto, velho. Tá entregue, meu irmão. Meu irmão. Parabéns, cê merece, meu irmão. Cê também sou, meu véi. Eu não sei se eu mereço não, velho. É muita coisa. E é isso, rapaziada, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo videozão. É a tropa do Major. Tamo junto, valeu. Valeu, valeu, valeu.